O Ministério Público do Estado realizou nessa manhã audiências públicas em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém para a elaboração do Plano Geral de Atuação da Promotoria de Justiça. É a primeira vez que uma consulta pública como essa é realizada no Estado. O objetivo é fazer com que a população aponte as prioridades nas áreas de atuação do órgão. Violência, corrupção, saúde e educação foram os temas considerados mais importantes pelos participantes das audiências. O ministério público é um órgão da cidadania, do cidadão que tem seus problemas, a sociedade que nós vivemos, que enfrenta a pobreza, que enfrenta a falta de estrutura na saúde, da educação, saneamento básico, exploração infantil, e todos os problemas do direito do consumidor violado. Tem o Ministério Público, um guardião, um defensor da sociedade para buscar a reparação desses danos. Hoje o Ministério Público abriu as portas para a comunidade, mas são as principais necessidades de atuação. A audiência pública reuniu promotores, políticos e representantes de entidades da sociedade civil organizada. Graça é coordenadora do movimento de Emmaus. Ela pede maior atenção nos assuntos ligados à proteção de crianças e adolescentes. O movimento de Emmaus veio nessa perspectiva de verificar onde mais a gente pode estar buscando o apoio do Ministério Público e, principalmente, vermos alternativas na área da educação, principalmente da creche, da educação infantil, a situação de rua de crianças e adolescentes, a violência, a exploração sexual. O evento acontece simultaneamente nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém. Além das audiências das quatro cidades, o Ministério Público está fazendo uma pesquisa em todo o Estado para identificar quais são os temas que mais preocupam a população. Combate à violência e à corrupção, saúde e educação encabeçam a lista. Com os resultados das audiências e da pesquisa, o Ministério vai elaborar o Plano Geral de Atuação, que deve ficar pronto até final do ano. Vamos partir para executá-lo, ou seja, tentar garantir para a sociedade aquilo que ela está pedindo do Ministério Público. Vamos utilizar os instrumentos que a própria legislação nos disponibiliza, que são os termos de acordo extrajudicial, as recomendações, as ações civis, os termos de ajustamento de conduta. Quer dizer, nós vamos tentar buscar garantir a execução dessas prioridades com os instrumentos que legitimam a atuação do Ministério Público.